A Câmara Legislativa recebeu quatro projetos de lei que tratam do orçamento anual, na seguinte ordem, primeiro, de iniciativa de um cidadão, segundo, de iniciativa do governador do Distrito Federal, terceiro, de iniciativa de membro da Câmara Legislativa, quarto, de iniciativa de comissão da Câmara Legislativa. A esse respeito, o regramento previsto para o processo legislativo na lei orgânica do Distrito Federal estabelece que poderá ser apreciada apenas a de iniciativa do governador. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 71. Parágrafo 1º. Compete privativamente ao governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre, inciso V, plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.